Oi, Chuchu, tudo bem com vocês? Mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Você já me conhece, sou professora Cacau Sotero e nossa aula de língua portuguesa. Todos muito bem-vindos a esta aula preparada com muito carinho para todos vocês. Nós vamos falar dos gêneros do discurso, romances. Vamos falar do romance. Todos nós sabemos, todos nós gostamos, nos identificamos sempre com algum gênero do discurso para uma leitura, para uma apreciação cultural, certo? A leitura é muito importante, ela faz parte do nosso meio. É através dela que nós crescemos, ampliamos as nossas ideias, construímos as nossas opiniões, formamos, na verdade, a nossa opinião acerca de tantos assuntos que convivemos no dia a dia. Trouxe aqui uma figura para vocês, a figura de muitos livros. Porque os romances, quando você fala de romance, você associa logo a um livro, não é assim? Muito embora hoje pessoas estejam preferindo usar um tablet, um próprio smartphone para fazer uma leitura, os Kindles. E aí a gente tem muitos recursos que a pós-modernidade tem nos ajudado, tem nos apresentado. E assim nós vamos fazendo o uso dessas mídias, dessas tecnologias. É a partir delas que nós estamos na casa de vocês, no espaço de vocês, dando continuidade ao processo educacional, tá certo? Então vamos para cá, você vai acompanhar aí na sua tela o assunto que nós vamos abordar. Vamos falar dos gêneros, dos romances de maneira geral, características e exemplos. Acompanhe aí, todo texto se organiza dentro de determinado gênero, em função das intenções comunicativas, como parte das condições de produção dos discursos, os quais geram usos sociais que os determinam. No caso, as condições, as quais usos sociais que os determinam. Então nós temos textos formais, informais, textos verbais, textos não verbais, textos visuais, didáticos, poemas, textos de diferentes ramos do conhecimento. Então, como eu acabei de dizer, nós lidamos com a leitura o tempo todo. Essa leitura pode ser física, você pegar um livro, um jornal, uma revista, passar seus olhos e fazer a leitura. Você também faz leitura de mundo, você faz leitura da linguagem corporal das pessoas, o jeito que elas falam, quando elas sorrirem, quando elas fazem aquela ruguinha aqui na testa, porque estão zangados. Então você está fazendo leitura. E em cada processo de comunicação, dependendo da nossa intencionalidade comunicativa, nós vamos usar um gênero do discurso. Então, gente, o gênero do discurso, o gênero textual faz parte do nosso dia a dia. Nós os utilizamos o tempo todo, como eu já disse, dependendo da nossa intenção. Nós podemos querer agradar, entreter, informar, persuadir. E a partir daí, vamos usando os gêneros de acordo com a nossa necessidade. Continua aí na tua tela. Aí uma figura, duas pessoas. Aparentemente, a ideia aí é... Vamos fazer a leitura dessa figura? A leitura diz o quê? E eles estão conversando. Como que eu percebo isso? Olha, saem letras, saem hashtags, tem símbolos, números. Então está havendo um diálogo. E é aí que nós entendemos a interação comunicativa desta figura, dessa imagem. Então aqui é uma imagem não verbal. É um texto não verbal. Por quê? Porque não tem verbo, não tem palavra. Mas ainda assim nós conseguimos fazer a leitura. Certo? Avançando. A partir dos gêneros, nós interagimos. Usamos a linguagem oral ou escrita. Produzimos textos. E usamos as variações dentro de um conteúdo, de uma linguagem e estrutura. Olha só. A nossa interação se dá a partir de textos. Textos escritos e textos orais. Então nós produzimos textos o tempo todo. Eu estou produzindo textos. Criando esses textos dentro de um encadeamento de ideias. Dentro de uma sequência. Para que você, meu chuchu, meus chuchus. Olha só, tomando posse de vocês. Os chuchus de maneira geral. Entendam a minha intenção comunicativa. Qual é a minha intenção agora? Que você entenda o assunto desta aula. Deu para entender? Então, dependendo do contexto. Dependendo da situação. Usamos um gênero textual. Olha só uma outra figura que eu trouxe para vocês. Essa aqui é a capa de um filme. É uma capa, o slogan de um filme. Com os atores aí. Letícia Sabatella e Wagner Moura. E o nome é romance. Tem ainda a participação de outros atores. André Beltrão, Vladimir Britcia, Marco Nanini e José Wilker. Olha só. O gênero que eu trouxe aí na tela anterior. se refere a histórias em prosa organizadas em diversas tramas para encontrar uma ideia principal. É o conceito de romances. O romance é a forma literária pertencente ao gênero narrativo. É uma história completa. Ela tem enredo. Ela tem temporalidade. Ela tem ambientação. E personagens definidos de maneira clara. Todo gênero narrativo é uma história contada por alguém. um narrador, que essa história acontece em determinado espaço, um ambiente. Durante determinado tempo. Pode ser uma história contada se referindo ao passado. Pode ser uma história atual. Olha, está acontecendo isso, assim, assim, assim. Você vai acompanhando. Então, esses elementos da narrativa aqui. Enredo, tempo, temporalidade. Ambientação, que é o espaço. E, claro, as personagens que são envolvidas nesta trama. Nesta obra, neste enredo. Ainda, o discurso do romance é composto por unidades estilísticas. Entre as quais podemos destacar. Estilização de diversas formas de narrativa tradicional oral. Estilizações, um estilo de diversas formas de narrativa. Variação de formas literárias. Descursos de personagens estilisticamente individualizados. Quando eu falo de estilização, estou trabalhando com estilos. E o que você pode entender aqui? Narrativa tradicional oral. E aqui a gente tem, assim, diversas formas narrativas. Quer ver só? Para nós entendermos por que diversas formas narrativas. Dentro das narrativas, eu posso ter um conto. Eu posso ter uma piada. Eu posso ter o que mais? Uma fábula. Tudo isso é narrativo. Todos esses exemplos que eu dei, são exemplos de gêneros narrativos. E cada um com uma função. Então, o romance trabalha com essas diversas formas de narrativas. E, claro, com seus estilos. Para você entender melhor ainda, quando você estudou no segundo ano, você viu os romances da época do romantismo. Romances regionalistas, romances históricos, romances urbanos. Então, são diversas tendências dentro de um só movimento literário abordando o romance. Aqui nós estamos trabalhando o gênero do discurso romance em qualquer movimento literário. A narrativa longa é escrita em prosa, dividida em capítulos. Aí nós temos uma ambientação temporal, como eu já falei, o tempo, que pode ser linear ou não linear. Objetivo ou subjetivo. Ambientação espacial, que é o caso do espaço. Ninguém aqui vai para a Lua, ninguém aqui vai fazer passeio na órbita espacial, no sentido de espaço, onde as ações acontecem. Então, isso aqui é só para reforçar, nós já falamos, essa ambientação espacial. Qual é a minha ambientação espacial aqui? Eu estou num estúdio, um estúdio formado, criado para a gravação dessas aulas. Eu posso contar, eu posso criar uma história, eu posso fazer aqui os bastidores da gravação do programa, Fique em Casa Aprendendo. Aí eu posso contar, estava na sala tal, fazendo, de repente, uma gravação, quando, de repente, entrou um ser estranho na sala. Que ser foi esse? Uma lagartixa? Lógico que isso não é verdade, eu só estou mostrando para vocês como a gente pode se ambientar, fazendo uma leitura, escrevendo uma narrativa, e, de repente, também colocar tons humorísticos. É a criatividade do escritor que vai determinar tudo isso. Não tem lagartixa nenhuma aqui, não. Enredo. O romance conta uma história. Isso é o enredo. E essa história é apresentada a partir de um encadeamento de ideias, eventos. Gente, encadear ideia é dar sequência. Eu vou encadear minhas ideias dando uma sequência lógica. Se eu começo a falar de um acontecimento, vamos dar um exemplo. O jogo do Brasil com a Alemanha na Copa do Ano Tal, que eu não estou lembrando agora. Tivemos um placar histórico, e que ninguém nunca mais esqueceu, 7x1, essa é a história. Aí, de repente, eu falo de um assunto que não tem nada a ver com essa ideia. E, rapaz, olha só aquela situação tal que está acontecendo. O que você acha disso? De repente, eu volto para falar do jogo do Brasil 7x1. Então, eu não estou dando uma sequência lógica. Então, não existe aqui um encadeamento de ideias. Quando você vai contar uma história, tem uma sequência. Mesmo que você, às vezes, esqueça. Ah, espera aí, voltando. Não, nessa parte aqui, eu tenho que voltar? Sempre vai haver uma palavra, uma expressão, que vai dar esse link com a volta, ou ainda se remeter a fatos lá da frente, porque o narrador já conhece a história. Volta para a tela. Muitas vezes, a história contada não é o principal componente do romance, mas sim a maneira como esta história é contada. Temos ainda a presença de personagens, gênero em constante mutação. Essa parte aqui, gênero em constante mutação. Os gêneros textuais são bem diversos. E também nós evoluímos. A língua evolui. Se você assistir a um filme ou ler uma produção bem antiga, eu vou dar um exemplo bem clássico. A Bíblia, por exemplo. A Bíblia em si, nós temos a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia para jovens, a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem. Por quê? Porque os autores, não, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Mas, assim, o homem, os editores deste livro, eles querem que as pessoas entendam a linguagem. Uma linguagem que não é fácil. Ler a Bíblia e entendê-la não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque ela é traduzida de uma língua bem diferente de todas, do grego. Então, para haver uma tradução, o tradutor tem que conhecer muito bem o grego. E vai haver palavras onde não se sabe, na outra língua, que palavra eu vou usar para explicar a outra palavra. Então, o sinônimo. Qual é o sinônimo de palavra tal? Aí eu vou ter que procurar uma que aproxima na minha língua. E na Bíblia acontece muito isso. Por isso que tem gente que usa desse artifício para querer interpretá-la ao seu modo. E não é assim. A Bíblia tem uma interpretação específica. Porém, na tradução, o uso da palavra, se não tiver na língua do país em questão, vai haver um... Não vai haver uma sincronia em relação a isso. Mas eu não quero falar da Bíblia aqui. Eu quero falar disso aqui. Usei o exemplo da Bíblia para mostrar que evolui. Os gêneros evoluem. Por quê? Porque a língua evolui. Romance de aprendizagem. Ele apresenta uma personagem principal em jornada, da infância à maturidade, em busca de crescimento espiritual, político, social, psicológico e físico. Isso aqui é um exemplo de romance. Romance histórico. Eu até falei há pouco. É aquele em que as ações são ambientadas em dado período ou evento histórico. Exemplo. As Minas de Prata, de José de Alencar. Romance regional. Também conhecido como romance regionalista. Diz respeito às narrativas que têm componente do espaço intensamente caracterizado. Aí eu coloquei o gaúcho de José de Alencar. Essas obras, elas caem no vestibular. Eu tenho aula de outra série, falando aqui, exemplificando obras de José de Alencar. Você pode acessá-las e assistir. E aqui você deu... Eu trouxe o exemplo para você entender o que é um romance, que gênero é esse e para que ele serve? Ele serve para entretenimento. Certo? Romance de formação. O que é isso? É um romance que vai narrar história de crescimento e amadurecimento de um protagonista. As dificuldades, os percalços durante o longo caminho de formação moral, física e psicológica de um ser humano. Exemplo, o Ateneu de Raul Pompeia. Romance de ação. Possui trama complexa e a história é centrada nos desdobramentos da ação do protagonista. Exemplo, o Guarani de José de Alencar. E eu já falei também em outras aulas de Iracema, do próprio José de Alencar. Nós vamos trazendo esses romances, analisando esses romances e entendendo a estrutura desses romances. Então, você já sabe que eu tenho romance de ação, romance histórico, romance regionalista, que é diferente do romance urbano, porque o romance regionalista vai, como eu vou dizer, vai dar ênfase às histórias contadas pelos escritores num ambiente, num espaço que não é o comum daquela pessoa que está lendo. Então, se eu tenho romance urbano, o espaço é a cidade. Romance regionalista, o espaço é o interior. Está certo? Vamos lá. Romance romântico. Aí, você tem um romance caracterizado pelo idealismo, heroísmo, amor a alguém ou a própria pátria. A constância na luta entre o bem e o mal nesta narrativa. E o amor romântico é bastante explorado e, em geral, o desfecho está no final feliz após a saga dos personagens principais. Também explora a idealização de um homem-herói e cavalheiro e da mulher romântica, em geral, submissa à espera do provedor. Normalmente, quando a gente fala de romance, nós temos a escrava Isaura, que é um romance do Joaquim Manuel de Macedo. É a história de uma escrava de tês branca. Ela é filha de escravos, mas ela nasceu bem branquinha, muito bonita. e ela caiu nas graças da senhora, da sinhá, que a trouxe e a criou dentro da casa grande. Então, assim, os escravos viviam nas senzalas, trabalhando nas lavouras. E, quando um outro se sobressaía, ele ia para a casa grande. E ainda tinha também os escravos que precisavam arrumar as camas, as suas senhoras, fazer a comida. Então, eles tinham esses privilégios dentro dessa situação não muito confortável. E a escrava Isaura, por ser bonita, por ser branca, desperta paixão no senhor, no senhor, no dono da casa. Essa obra já virou novela e aí você tem mais familiaridade. Obviamente, quando uma novela é baseada numa história, ela tem como fugir um pouquinho dessa história e criar o seu próprio enredo atrelado ao do primeiro. Tá bom? E eu trouxe aqui a figura do Don Quixote para vocês, acompanhando aí na sua tela. Don Quixote de la Mancha é espanhol e é uma obra escrita por Miguel de Cervantes e Saavedra. Tá aí a figura, ele e o seu fiel escudeiro. Vamos à história? O livro foi lançado em 1605, inaugurou o romance moderno e hoje conta com muitas versões traduzidas pelas inúmeras línguas. O título original é O Engenhoso Fidalgo Don Quixote de la Mancha e para nós traduzido Don Quixote de la Mancha. O romance é contrário às novelas de cavalaria constituídas de belos heróis e seus grandes feitos em busca de justiça da amada e dos dogmas da igreja. Seu personagem é um nobre espanhol de idade avançada com mais ou menos 50 anos. Ele foi imortalizado e até o dia de hoje reúne de paróquias. Músicas, teatrais, quadrinhos, pinturas, dentre outras. Sua figura de cavaleiro andante é fomentada pelo lema fazer o bem e encontrar a sua donzela imaginária. Toda a história de Don Quixote passa na imaginação dele. Compliquei? E aí que